Foi cuidando da autoestima das pessoas que a Lohane decidiu trocar o emprego em uma escola com carteira assinada pelo ramo da beleza. A minha maior dificuldade foi tomar decisões, porque eu tinha um emprego fixo, eu tinha um emprego que me dava uma rentabilidade legal, então decidi sair para criar um próprio negócio, para mim foi muito difícil. E hoje eu tenho um espaço, consegui reformar o ano passado, esse espaço é dos meus pais, então assim, eles cederam para mim. Comecei de pequeno, tinha um quartinho pequeno e hoje eu estou aqui em um espaço maior cedido pelos meus pais. Então assim, dificuldade todo mundo tem, mas quando a gente trabalha, quando a gente quer, a gente consegue conquistar. Para abrir o próprio negócio, a esteticista conta que o processo foi mais fácil do que ela esperava. Quando eu abri a minha empresa, tudo foi online. E a Prefeitura de Vitória, ela nos auxilia na questão do site. Então lá pelo site a gente tem muitas orientações, muitas informações para aquelas pessoas que querem começar um negócio. Também fiz dois cursos pelo SEBRAE, de gestão financeira e de área administrativa, que isso ajudou muito o meu empreendimento a administrar o meu negócio. O estúdio de beleza que a Luhane montou fica no bairro da Penha, em Vitória, uma das oito comunidades atendidas pelo Mapa do Bem, que divulga os empreendedores dos chamados Território do Bem. Tem comida, roupas, mercearia, um pouco de tudo ao alcance de todos em um perfil do Instagram. A Marli, que é técnica de desenvolvimento comunitário, destaca a importância do perfil nas redes sociais para incentivar o comércio local e desconstruir a imagem de violência destes bairros periféricos. Um dos objetivos do Mapa do Bem hoje é potencializar essas iniciativas empreendedoras que tem aqui dentro do território, de forma a desconstruir esse imaginário negativo ligado à violência e coisas ruins, que muitas vezes é colocado sobre essas regiões de morro e áreas periféricas. A Julie é cadastradora social no Mapa do Bem. Ela conta que o projeto já contemplou mais de 500 empreendedores. Cerca de 270 empreendedores dentro do território do bem que estão cadastrados no Mapa. E cerca de 170 foram já mapeados e estão tudo dentro do Instagram, que a partir do Instagram vai tudo para o site que é do Mapa do Bem, que aí vai ficar bem mais localizado e todos ali dentro do site, qualquer uma pessoa que procurar querer saber onde é o chupi-chupi da Dona Maria, vai pesquisar dentro do site e vai conseguir achar o chupi-chupi da Dona Maria, que é muito gostoso. De acordo com o Índice de Cidades Empreendedoras de 2020, Vitória é o quarto melhor lugar do Brasil para empreender. Fatores como inovação e facilidade na abertura de novas empresas contribuem para a cultura empreendedora do município. O índice foi elaborado pela Indivor e pela Escola Nacional de Administração Pública e identifica os locais mais favoráveis ao empreendedorismo entre as 100 cidades mais populosas do país. Para o superintendente do SEBRAE, Pedro Rigo, Vitória está entre os primeiros do ranking por conta da desburocratização dos processos. Se a nossa capital Vitória tem tido um comportamento, uma atitude de empreendedor enquanto gestão pública, no sentido de reduzir a burocracia para abertura, regularização e emissão de alvarás das empresas. Então, quanto mais a cidade se aproxima em ser ágil, em ter um ambiente mais apropriado, menos hostil, na verdade, em um ambiente de negócio mais favorável, a tendência é que essa cidade, através das medições que o Instituto faz, apareça, sim, como uma cidade boa para empreender, uma cidade capaz de absorver bem as demandas do setor empreendedor. Obrigado, Pedro.